E antes de ir para o vídeo, deixa eu deixar um recadinho para vocês. Se você é descendente japonês e tem vontade de vir trabalhar aqui no Japão, você pode entrar em contato com a Itiban. Lá você consegue encontrar várias vagas em vários setores. E a Itiban é a única co-escritória aqui no Japão. Para mais informações, link na descrição. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de fevereiro, sexta-feira por aqui. A gente veio conhecer Arima Onsen, que fica em Kobe. Aqui tem, onde a gente está, é muito famoso em Aguas Termais. Mas também tem muita comidinha de rua. E como vocês gostaram do último vídeo que a gente andou e experimentou várias comidas, então a gente decidiu trazer de novo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, reforça aqui nos comentários. Eu gosto desse vídeo, eu quero mais vídeos assim. Deixa aqui no comentário para a gente saber e trazer mais vídeos para vocês. Então, bora comer? E eu já fiz meu dever de casa, né? Eu já pesquisei alguns lugares para a gente ir. Já deixei tudo salvo aqui. Então a gente vai comendo, experimentando, falando o que achou. Gabriel, a gente também vai dar nota, porque da última vez a gente também deu nota, valores. A Kemela foi pegar ali, mas o primeiro que a gente vai experimentar é um bolinho que é cozido no vapor. Aqui no Japão a gente chama muito de Nikuman. É muito comum você encontrar de carne de porco e alguns de carne de vaca. Só que esse daqui, a diferença dele é que é carne de javali. Então a gente nunca provou carne de javali e a gente vai experimentar nesse bolinho. Então ela foi comprar lá, depois eu peço para ela falar o valor para vocês. Aí só para vocês terem uma noção, falei para vocês que é carne de javali. Aí eu desenho aqui, ó. Tá vendo? Do javali. Aí o valor que a Kempa pagou nesse bolinho cozido é de 500 ienes. Ela vai pôr o valor em reais para você aqui. Vamos no sol? Vamos. A gente vai experimentar aqui, mas antes quero mostrar uma curiosidade para vocês. A gente veio numa esquina aqui, para a gente provar o bolinho. Mas eu achei o nome de um bar aqui, uma peculiaridade muito diferente. Olha o nome desse bar. Não precisa falar, né, que está escrito. Não, eu não vou falar, mas vocês já conseguiram ler aí. Experimenta aí. Tá, vamos lá. Tem um pouquinho de gostinho forte, assim. Mas lembra carne de porco? Lembra. Lembra. Mostra aí. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Estou bem na frente do sol. Olha lá. Lembra bastante carne de porco. Qual nota? Acho que oito. Então é bom. É gostoso. Experimenta para a gente. De fato, ele parece o Nikoman, que é um bolinho que tem aqui no Japão. É de carne de porco. Só que o sabor da carne, ele é mais forte mesmo. É, também achei. Também achei bem forte o gosto. É, lembra um pouco carne de porco, mas com sabor mais forte. É. Eu acho que eu dou nota, acho que sete. Sete. Ah, então tá bom. Uma nota boa. Olha lá. É um pãozinho bem macio, tá vendo? Tem bastante cebola. Feito no vapor. E tem essa carne de... A carne louca. Carne de javali. Vamos pro próximo? É bom. Um certo. A gente comeu o bolinho lá. Eu gostei, mais ou menos. Mas não é uma coisa que se eu voltasse aqui eu comeria de novo. Se fosse entre os Nikoman que a gente come na loja de conveniência que já é tradicional do Japão, eu prefiro aqueles do que esse e você? Também. Eu acho que aquele tem um sabor um pouco forte, né? É um pouco marcante, assim, um sabor meio marcante. Mas também não é algo que eu gostaria de comer sempre, assim. Eu acho que eu prefiro o tradicional mesmo que vende na conveniência. Eu acho mais gostoso. Sim. Agora a gente veio aqui numa loja... De cacareco. Então vamos lá. Nossa, você vê isso daqui? Parece uns gatinhos. Não tem nada que me interessa, pô. Tem aqui, ó. Não. Mas não tá bonito, né? Nada diferente. Tem esse negócio grande aqui que é daqui, ó, mas... Não, não tá bonito. Vambora. Bom, agora a gente vai experimentar um senbei. Que é uma bolacha que você tem que comer ela em 5 segundos. Então nem sei se vai dar tempo de gravar. Mas a gente vai comprar dois. Um pra comer na hora, pra gente falar o que a gente achou. E outro pra comer depois que passar os 5 segundos. Porque depois que passa os 5 segundos, a bolacha, o senbei, ele fica duro. Enquanto isso ele é meio molinho, sabe? Então você tem que comer enquanto tá molinho. Bom, vamos lá, então? É, vamos lá. Tadã! Tadã! This is hot, please be careful. Mas você precisa de uma bolacha em 5 segundos. Ok. Uma bolacha em 5 segundos, por favor. Não, não dá. Uma bolacha em 5 segundos, por favor. Uma bolacha em 5 segundos, por favor. ele é bem quente né não é muito bom é gostoso né você acredita que acabou esse é o último sério nossa é que comecei em segundos mas eu não consegui mas é saboroso é uma bolacha que você vê ó ela é molinha ela é molinha bem fininha tem um gostinho um pouco adocicado como se fosse uma bolachinha não sei como se fosse uma panqueca durinha é pelo valor a gente pagou 100 yenes daqui assim eles com 2 50 yenes cada um e é gostosinha uma bolacha bem fininha pelo valor sim vale a pena experimentar é uma experiência porque eles brincam que tem validade de 5 segundos eu vou mostrar o cartaz para vocês aqui mas eu acho que eu dou nota acho que seis é uma coisa nossa melhor saboroso é um biscoitinho de parece uma massinha de panqueca durinha gostosinho é que quando a gente pega ele é mole né a gente tem que comer cinco segundos porque ele já endurece agora tá já tá ó que é durinha nada do link ó ó atrás daqui daqui ó tá marcado que ele é bem fresco né tem que comer rápido trabalha com japonês aqui ó em 5 segundos você tem que comer a gente não deu conta de não deu conta não. Mas come. Eu comi já, o meu. Comeu? Já, pode comer esse dele. Nossa, eu. Quanto nota você dá? Lembra a bolacha Maria. Ah, lembra um pouquinho. Lembra? É. Eu dou, acho que nota 6. 6 também? É, é uma bolachinha gostosinha, mas também... É uma coisa saborosa, né? É, é engraçado, por você tem que comer 5 segundos, né? Tem que comer ele enquanto ele tá molinho ainda. Mas é bom. Agora a gente vai comer o manju, que é esse Yô e manju aí. Vamos experimentar. Vou pegar um lá. E aí? Muitas? Oiga, hoje? Oiga, dois. Oiga. Oiga. 100,00, é uma coisa. Esse aqui, eu vou dar pra dizer, é? Ah, é 100,00. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou pegar um minuto. Paguei 100,00, nesse bolinho aqui. Ele é manju Ele é recheado com feijão doce Ele é feito no vapor Também bem parecido com aquele que a gente comeu Só que dentro ele tem feijão doce Vou quebrar aqui, ó Pra mostrar Tá vendo? Aí já deixo uma metade pro meu e uma metade pro Gabriel Gostoso, bem docinho Só que é de feijão Doce, né? Eu dou uma nota de 7 Por enquanto o que tá ganhando pra você É aquele de carne maluca lá do Jagali Carne maluca, é Por enquanto é Tá, agora você A massa, dá pra perceber que ela é bem macia E bem airada, né? É bem parecida com a carne louca lá, né? Eu não sou muito fã De feijão doce Que é feito com aqueles feijões azuki Mas vamos experimentar Eu achei ele bem docinho É Ele é gostoso O valor dele também é barato 100 ienes Acho que pra experimentar vale a pena Eu dou nota 7 Olha É, gostei Geralmente eu não gosto de feijão doce Mas esse daqui tá gostoso Então por enquanto as notas estão altas Não teve nenhuma de 4 Não Não teve Nem de 5 Agora a gente vai experimentar o manju de saque Aquele lá que a gente comeu era tradicional Normalzinho Esse daqui já é de saque É o mesmo que o outro Só que vai mudar o recheio O outro era de feijão doce Esse também é de feijão doce Ah, também é? Só que na massa eu acho que deve ter saque Ah, tá Então muda a massa Então Entendi Quanto que é esse daqui? Ah, 100 ienes também Falei o valor, né? Que 100 ienes ele tem cheiro de álcool Vamos experimentar Fazer daquele jeito Vamos dividir aqui Eita, nós aqui tá difícil, hein? Eita, nós Tá difícil Nossa, céu Tá fazendo bagunça aqui Senhor do céu Nossa, que cheiro de álcool O álcool não muda nada É só cheiro Mas eu acho que eu prefiro o do outro Esse tem um saborzinho um pouco diferente no final Não sei Não sei explicar Mas ele é menos doce também E também a nota é um 6 Eu acho que eu prefiro o outro Mas é a mesma nota do outro que você deu, não é? Não Eu acho que é assim Foi De 7 O cheiro tem um cheiro de saque Não tem? É, realmente a massa De álcool Ela tem um cheiro diferente da de outra Será que ela é cozida às vezes com saque? O saque quer cozinhar ela? Em vez da água? Pode ser? Não sei Sei lá Não faço a melhor ideia Tô chutando aqui Mas eu sim senti um pouco de diferença no sabor da massa É, então Ela tem um saborzinho diferente que eu não sei explicar É um saborzinho de saque lá no fundo É de saque mesmo? Parece que você tá comendo um bolinho cheirando de saque É, eu acho que isso seria o ideal Mas Entre os dois Eu acho que ficou pau a pau É? É, eu dou a mesma nota 7 também 7? Uhum Essa rua que a gente tá aqui Ela é bem estreita Mas dos dois lados Tem várias lojas Restaurantes Comidas de rua Tem bastante coisa aqui Ah, a gente vai ficar nessa filhinha pequenininha aqui Pra pegar um croquete Um croquete Um croquete Um croquete Um croquete Hum Um croquete Peguei então esse croquete Que eles chamam de goroque Porque ele tem pedaços de carne É, dentro Da croquete Paguei 280 Tá vendo que tinha bastante fila, né Vamos ver se é bom Não vi nem uma carne ainda Essa croquete Ela é meio adocicada E ela Tem bastante sabor de carne Tem uma carne aqui É bom, acho que eu dou nota Sete Nossa, você vai gostar Você gostou mais do nicoman lá de javali? É que ele é meio adocicado esse daqui E eu não gosto muito dessa mistura Só pelo que eu tô vendo aqui Ele é um croquete Com massa Mas não tem carne no meio Eu acho que a carne tá na massa Tem algumas Tipo carne moidinha Só que daí tem algumas carnes grandes Também no meio Olha lá, ó É, umas pedacinhos bem pequenininhos Como se fossem umas carninhas moídas mesmo Vamos ver Crocante, mas eu não achei muito gostoso não Achei uma massa meio Achei a massa meio estranha Meio, sei lá Muita coisa de farinha Com água, sei lá E eu não gostei não Acho que eu dou nota Só pela crocância Eu vou dar nota 4 Senão era menor Nossa senhora, você não gostou Não muito Mas ele é meio adocicado, não é? É E saindo ali do croquete A Kemi já tá olhando uma coisa O que a gente tá vendo aí? Sorvete Hoje eu acho que a gente vai experimentar Dois sorvetes Aquela vez a gente não experimentou, né? Então Eu vou experimentar esse daqui Só que esse daqui Tá falando que é sorvete de soja Soy milk Vamos ver se é gostoso, né? Tem de machá Que é chá verde Tem também de batocá doce E também o tradicional Hum, gostei. Ele não é muito doce. Dá pra sentir o sabor de soja. Hum, gostei bastante. Vou comer. Esse bolinho é muito bom. No recheio dele, ele tem bastante doce. E esse gergelim preto dá um toque bem especial. Muito gostoso. Eu peguei 450 ienes. E eu gostei. Hum, achei muito saboroso. Eu dou nota 9. Nossa, doce você gosta, né? Mas eles são muito bons. Sério, o sorvete, ele não é muito doce. Ele é um doce bem sutil, assim. É muito cremoso e muito gostoso. Até esse bolinho aqui é muito bom. Ele é um sorvete de soja com gosto de batata doce. Não, é só sorvete de soja. Esse daqui é o bolinho que é de batata doce. Ah, tá. Não tem gosto de nada, sorvete. Ai, mentira, que você não tá sentindo gosto. Ah, tem gosto de leite. Leite de soja só, mas... É, é sorvete de leite de soja. Achei isso em graça. Nossa, que chato. Vamos ver se comer com gosto, com esse... Parece donuts, né? Se ele muda o sabor. Não achei nem um pouco de graça, não. Nossa, eu gostei tanto. Ele tem um sabor muito gostoso. É um leite de soja, só que ele é bem... Saboroso, bem cremoso. Não, dá pra perceber que a qualidade é boa. Mas, tipo assim, não tem sabor de nada. Parece que eu peguei gelo. Não, não é assim também. Não é gelo. Mas, calma aí. É a minha opinião. Não, mas não é gelo. Não, eu sei, mas eu não achei gostoso. Porque não tem gosto de nada. É um... Ô, como é que me falou? É só leite de soja... É leite de soja isso aqui pra mim, gente. Não tem sabor muita coisa, não. Mas a gente comprou sabendo que é leite de soja. É que eu fui tapeado. Você falou assim, ah, é de batata doce. Batata doce e o bolinho. Então, tá vendo como fui tapeado? Ela falou pra mim que era batata doce. Nossa, aqui não vai se ver que ela estava muito grande. Tava. Não é ruim, dá pra comer. Mas eu acho que a minha nota... Nossa, dá pra comer? É, dá pra comer. Eu não lembro. Eu acho que no Brasil tinha um suquinho de soja que a escola dava pra gente. Quando eu era pequeno. Tinha os de morango. Era... Não era muito bom também, não. Mas eu acho que eu dou nota, acho que seis. Sabe qual que é o lado bom dele não gostar? Porque sobra tudo pra mim. Eu vou comer tudo sozinha. Que eu acho que se você pegar leite de soja, bater com creme de leite e congelar... Quase deu treta aqui. E depois, bater de novo pra vir aquele creme, eu acho que é esse gosto. Não tem um gosto de nada. Se tivesse uma calda de mel, alguma coisa... Ah não, tá gostoso. É muito particular o gosto. Ela gostou e eu não. Ainda na vibe de sorvete, a Kemi, ela separou um gelato pra gente experimentar. É, aqui eles ganharam um prêmio de 2019, de melhor gelado. Então a gente vai experimentar. Peguei três sabores e entre esses dois era premium. Então eu peguei 50 ienes a mais. Aqui então ficou 730. Então vamos experimentar esse daqui. Vamos ver. Hum, que gosto de café. Mas esse é de abóbora, né? Cabocha. Abócha com café com abóbora. Já falei a mesma coisa, né? É, sobre todo, de pistache. Esse de pistache. Hum, bem gostoso. Muito saboroso. E esse aqui era de limão com mascarpone, alguma coisa assim, não era? Hum, esse de quincan. Como que chama quincan em português? É, parece uma mentiriquinha pequenininha. É, bem pequenininha, japonesa assim. Nossa, muito gostoso. Come com café e tudo. Hum, hum. Nossa. Achei muito saboroso. Os três. Tá. Eu sei que é uma coisa assim, que é um gelato, não é uma coisa barata. Eu achei um pouquinho o preço alto, mas eu entendo o valor do negócio aqui porque já ganhou premiações e tudo mais. Mas vamos experimentar os três aqui. Vamos lá. Esse é o de abóbora. Eu acho que é a calda, que tem um gosto de café, mas eu não senti muito gosto de abóbora, não. Mas é saboroso. Mas é porque o café rouba o sabor, você tem que comer sem o café. Vamos ver o pistache. Tem um gosto de pistache, mas não achei muito saboroso esse pistache, não. Não? Achei ele meio estragado, sei lá. Credo. Vamos ver esse de quincan com mascarpone. Esse é muito bom. Esse aqui foi, eles ganharam com esse sorvete. Ah, é? Aham. Dos três aqui, esse de mascarpone com quincan é o mais saboroso. Você não falou só nota, mas eu falo a minha. Eu dou nota oito. É saboroso, tem uns três aqui. Vale a pena a experiência. Eu dou a mesma nota que eu dei no sorvete anterior, nove. Nossa. Isso tudo é porque ela gosta de sorvete, não é? Agora vai ser a última refeição. A última coisa que a gente vai experimentar hoje é esse cheesecake aqui, ó. Ele é pequenininho, ele vem num espetinho. Vou lá comprar um pra gente. Comprei um cheesecake, só que esse daqui é pra comer na rua, né? É um pequenininho. Paguei 300 ienes nesse daqui e vamos experimentar. É legal que ele vem assim no pauzinho, no espetinho, que fica mais fácil de comer, né? Eu sinto um leve gostinho de limão no final, sabe? Lembra muito, pra quem já experimentou, o cheesecake do costo, pô. É muito bom, gostei. Eu dou nota nove. Nove? Eu acho que você gosta de doce. É que os que a gente comeu não tava muito bom de salgado. Realmente lembra o cheesecake do costo, mas não é tão cremoso quanto o do costo. Eu não senti o gosto de limão, tô sentindo cheiro de peido, porque aqui, eu vou explicar. Ai, meu Deus do céu. Aqui atrás, acho que eu ia começar a gostar mais. Eu não sei se é por causa do vapor que tá saindo, tá cheirando meio ovo cozido, sabe ovo podre? Ovo cozido, não ovo podre. Porque ovo podre tem cheiro forte. Mas eu disse que ele é gostoso. Eu acho que pra um docinho assim, não é tão barato, 300 ienes pelo tamanho dele. Mas eu acho que eu dou nota, eu acho que oito. Ele é saboroso, eu gostei. Você não sentiu um gostinho no finalzinho de limão? Eu acho que esse cheiro de peido tá me atrapalhando, eu senti o cheiro aqui. Ai, meu Deus do céu. É saboroso. É gostoso, né? É gostoso. Oito. E pra vocês não acharem que eu tô ficando louco, eu vou mostrar pra vocês de onde tá saindo fumaça. Ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Deu pra ver, né? Ali tá saindo fumaça e o vento tá vindo pra cá. De onde que é essa água? Tá falando de onde que é? Aqui, ó. De onde? Tá escrito aí? Tem uma lenda. Tem uma mulher bonita. Fala de novo. Tem uma lenda de que uma mulher bonita... Veio para as águas termais, usando... Não tô enxergando. Também não tô conseguindo ver, não. Mas não sei. Se essa mulher bonita veio, mas quem tá fedendo, não tá. Antes da gente ir pro carro, deixa eu mostrar uma curiosidade pra vocês. Aqui no Japão, é muito comum eles terem os pets como se fossem os filhos deles. É o seu real pet. Inclusive, colocar os pets no carrinho de bebê. Não sei se vocês conseguem ver ali atrás, ali, ó. Vou pedir pro nosso editor, que é esse daqui, ó. Dar um zoom pra vocês. Mas eles colocam o cachorrinho, geralmente, no carrinho de bebê e vai empurrando. Bom, a gente experimentou as principais. Na verdade, eu separei 15 lugares pra gente ir. Alguns não deu pra ir, porque tava fechado. Então a gente não conseguiu ir. Mas a gente conseguiu experimentar bastante coisa. Dessa vez, a gente experimentou muita coisa doce, não foi? Foi. Bastante coisa doce. Dessa vez... E não teve nenhum... Pra mim, não teve nem o 9, nem o 10. O máximo que foi é oito. Verdade. Da última vez, o Gabriel ainda deu o 10. Eu também. Última vez, ele dei 10. Dessa vez, eu não dei. O sorvete tava muito gostoso. Mas acho que tinha que ter mais alguma coisinha pra merecer um 10. E se vocês gostam desse vídeo assim, deixa aqui no comentário que eu vou trazer mais vezes. Tá chegando a nossa viagem. Mês que vem já é a nossa viagem. A gente tá pretendendo gravar vários vídeos de comidinha de rua. Vai ser num país da Ásia. Então vai ter muita comida diferente. E vai ser comidas que a gente nunca experimentou a maioria. Então vai ser bem legal pra gente falar a nossa opinião. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, vou dar uma dica. O lugar que a gente vai tem a ver com o Maceió. O Gabriel e as teorias dele. Enfim, gente. Um grande abraço. Um grande beijo. Tchau. Tchau.